O amor sem Deus, tão passageiro é Mas o doce amor de meu mestre É algo que jamais morrerá Morrerá, não morrerá É algo que jamais morrerá Sim, o doce amor de meu mestre É algo que jamais morrerá O amor sem Deus, tão passageiro é Mas o doce amor de meu mestre É algo que jamais morrerá Morrerá, não morrerá É algo que jamais morrerá O doce amor de meu mestre É algo que jamais morrerá Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá Sinto doce amor de meu mestre, é algo que jamais morrerá Sinto doce amor de meu mestre, é algo que jamais morrerá Sinto doce amor de meu mestre